Com relação à transição tecnológica, a chamada também de futuro do trabalho, eu integrei uma comissão da OIT, me debrucei muito sobre o impacto da inteligência artificial na educação, para o bem ou para o mal. Para pegar uma referência bíblica, ela é simultaneamente uma benção e uma maldição. Porque, entre outras coisas, ao longo da vida laboral dos nossos alunos nas escolas, e mesmo dos nossos alunos no ensino superior, eles vão ter que se reinventar profissionalmente muitas vezes. E isso desafia a educação a pensar em competências muito mais complexas, sofisticadas, como resolução colaborativa de problemas com criatividade, mas também as competências socioemocionais, a empatia que também nos leva à indústria do cuidado e de outras questões. E a crise tecnológica, se gerar tanta insuficiência de postos de trabalho e se gerar tanta desigualdade, vai contribuir para o populismo de um lado ou de outro, tanto faz. O populismo é sempre ruim, que a cidadania se torne ainda mais frágil e que o populismo cresça. A escola que nós temos, o processo de formação que nós temos, está vinculado a essa sociedade urbana industrial. E o que a gente está observando nos últimos 30 anos, ou 40 anos, eu diria 30 anos com maior visibilidade, mas talvez isso tenha ocorrido já a partir dos anos 80, é que esse modelo de sociedade, ele não se segura. E isso tudo me parece que exige um novo tipo de escola e não só um novo tipo de currículo. E esse novo tipo de escola, certamente, me parece que a gente consegue fazer o diagnóstico, mas a gente não consegue dizer qual é esse novo tipo de escola. A única coisa que eu acho que a gente consegue dizer é que necessariamente haverá uma mudança no papel do professor, necessariamente haverá uma mudança no papel do gestor, e há uma exigência, penso eu, da juventude, ou mais visível principalmente na juventude, que é considerar o protagonismo da juventude na chave de que a juventude quer participar do processo decisório de qual será o seu futuro. A gente está vendo um momento de oportunidades ainda, ainda a gente tem uma juventude grande, ainda é um momento, não é, Ricardo, dos nossos jovens, e 61% deles é negros. Considerá-los, como pensá-los como alvo da violência do Estado, seja ela num governo mais à direita, como é de São Paulo, ou da esquerda, como é da Bahia, é fundamental. Isso tem que fazer parte de tudo que a gente pensar da nossa conversa. Não vai dar para a gente fingir que isso não está acontecendo. E quem for pensar, tem que considerar essa presença da juventude negra, como, por exemplo, na tecnologia onde nós estamos, vou dar só um dadinho de nada. Nós somos quase 90% dos entregadores de bicicleta que fazem aí ligados a esses aplicativos. Então, onde é que a gente se inclui? Quando a gente pensa tecnologia, quando a gente pensa mudança climática, quando a gente pensa essa mudança política. A escola, ela precisa ser um espaço cada vez mais crítico, plural e prático, no sentido não, e aí me entendam, daquela crítica rasa à educação profissional e técnica, do operacional, não. O meu prático aqui é no sentido do real e do concreto. É de perceber que, de fato, em Belém, a maioria da população é negra. O professor é, muitas vezes, um profissional ímpar nesse contexto, mas de postura resistente. O estudante quer uma outra escola, mas não necessariamente é essa escola reflexiva. Ele está muito condicionado à sua necessidade material. Vejam agora na consulta do ensino médio, o percentual de estudantes que disseram que querem mais disciplinas para refletir sobre isso ou que querem mais EPT. Então, muitos queriam EPT. E não é uma crítica, é uma constatação de para onde os estudantes estão olhando. E nós, gestores, muitas vezes também não estamos olhando para isso. Estamos ali, correndo para cumprir os marcos legais e muitas vezes não estamos atentos a essas questões. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.